Música Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje eu trago aqui para vocês o mod das flechas explosivas Sim galera, hoje eu trago para vocês esse mod muito da hora mesmo, cara, que vai ter flechas explosivas aqui Galera, eu vou dar um corte aqui e eu vou mostrar um pouquinho do mod, então eu já volto Galera, eu já estou aqui né, com o que você vai precisar Basicamente você só vai precisar de um arco e algumas flechas e já vai estar funcionando o mod Sim, não vai precisar pegar nenhuma ideia e nem nada E basicamente é só você dar uma flechada assim ó, tipo seleciona um lugar que você quer explodir Tipo assim, eu quero explodir aquela torre só que eu dei uma flechada errada ó Você pega, atira e já vai explodir, deixa só renderizar, beleza Aí como vocês viram, explodiu, é um mod bem básico mesmo galera Só que eu curti muito, porque dá para você fazer um tipo meio que umas trap Tipo, vamos supor assim, você colocou o TNT aqui atrás né, e seu amigo falou Ah, você não tem, como que é mesmo? Isqueiro Não tem como você me trollar, você chega aqui ó, chega, dá uma flechada na TNT E olha caraca, o mundo tudo explodiu e até eu morri aqui né, mostrando o mod Galera, sabe por que fica um pouco hardcore? Porque se o esqueleto dá uma flechada cara, vai explodir também e vai deixar um pouco mais hardcore E para você sobreviver daí né cara, já imaginou, você leva um monte de flechada assim explosiva Eu acho que morre em umas duas flechadas né Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado do mod Se você gostou, deixe o seu like aí embaixo que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal e me siga lá no Twitter Mas é isso galera, até mais! Peace!